Olá pessoal do canal e amigos da internet, tudo legal? Estamos aqui no canal Games Ivo Silva para mais uma transmissão de um vídeo E hoje vamos cortar o capim para fazer faros de feno redondos, certo pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa agricultura avançada na tecnologia dos faros Bem-vindo ao canal Games Ivo Silva, então vamos ao vídeo, certo pessoal? Primeiramente vamos pegar a ceifadeira Essa daqui ó, ceifadeira Está no trator JCB Fast Track O trator mais rápido da Farm Simulator 17 Vamos lá então pessoal A gente coloca ele aqui ó É... A novidade para vocês hoje pessoal Compramos esse novo campo aqui perto da cocheira Para não termos que ficar vindo lá da fazenda lá de cima, que é muito longe Então já compramos esse campo aqui perto da cocheira E já vamos colher o capim Para fazer feno Para fazer feno Certo? É... O terreno é esse aqui, o número 27 Que a gente comprou E agora vamos fazer feno perto da cocheira A cocheira está aqui ó, onde tem essa cabeça de vaquinha aqui ó Certo pessoal? Então vamos lá Vamos ligar Vamos apertar o H Diretamente Olha só Deixa eu baixar um pouco esse som aqui Tá muito alto Deixa eu ver aqui Pulo no veículo 30% Tá bom Certo? Já está cortando aqui ó O capim Olha que interessante pessoal Já está cortando o capim Essa faixa cheia de De terrenos diferentes aí Foi do Do vídeo que eu fiz Que foi feito aqui Que o tio Weaver fez aqui no canal Sobre as texturas de terreno Da hora né pessoal? Eu preciso dar uma arrumada nessa parte aí Não sei se eu apago Ou se eu passo uma faixa Direta Só de uma textura só Certo? Então aí está o JCB Que já vai cortando o capim Para fazermos os Fardos de feno redondos Para colocar ali no depósito O depósito mod de fardos Fardos de feno Fardos de Fardos redondos Depósito de fardos redondos Ali perto da cocheira Não vamos precisar mais Ir tão longe né pessoal? Porque o terreno aqui Já é do lado da cocheira Mais um terreno adquirido Aqui da fazenda mod super Vamos deixar ele cortar mais um pouco E já vamos pegar a Temos que passar o Virador de Virador de capim Deixa eu ver Aqui onde ele está Virador de capim Virador de capim Tio Ivo Tio Ivo está ficando louco Hibisco Não é essa daqui não Hileirador Isso é hileirador Será que eu não comprei ele ainda? É pessoal Eu acho Ah está aqui É a crone Máquina de virar feno Viram o capim Para secar mais depressa Eu já comprei ele Já está comprado Vocês podem ver Quando Deixa eu baixar mais um pouco Vocês podem ver Quando A A ceifadeira corta o capim Ela deixa todo O capim De um jeito só E agora vamos passar O A máquina de virar feno Logo que passarmos A máquina de virar feno O capim Já vai ficar Amarelo Queimado do sol Certo pessoal E aí vamos Passar o Ileirador Para juntar o capim Vamos lá então Deixa eu ver Qual a máquina Que é É essa daqui É o Marcy Ferguson Com esse implemento Verde aqui Da crone Esse daqui É o Ileirador É o Ileirador É o Ileirador É o Ileirador É a máquina de virar feno Ileirador é o outro Estou confundindo O tio vivo está patralhado Hoje É Esse daqui É a máquina de virar feno Que é o implemento Do Do Farm Simulator 17 É Original Esse aqui pessoal Não é mod não Esse é original Deixa eu dar uma olhada Aqui As vezes o tio pode estar falando Coisa errada Aqui sem saber Deixa eu dar uma confirmada É isso Não pessoal A crone Essa crone é um mod O tio vivo está ficando louco O tio vivo está ficando louco Está ficando meio patralhado É a crone é um mod Cada WT 11.22 Ele custa 17 mil E é um mod O mod foi Foi pego lá no No mod hub do jogo Certo pessoal Vamos Vamos Agora Abrir Desdobrar O Eu sempre esqueço O nome disso aqui Mas que coisa É o mouse Estava ouvindo o barulho Do mouse Hein pessoal É o mouse Do tio vivo É o mouse Preto e vermelho Ele é Como podemos dizer É o mouse Wi-Fi Coloca-se uma pecinha Na Na USB E O USB Passa o Então O USB Passa o Passa o sinal Pro mouse Mouse Sem fio Muito mais Prático Pessoal É KWT 11.22 Ela é o que? É Máquina de virar Feno Máquina de virar Feno Pessoal Bom Vamos lá Baixar Olha Olha que legal Pessoal Quando a gente Abaixa ela Quando a gente Abaixa ela Aquele pneuzinho Aquele pneuzinho Ali Ele sobe E os outros pneuzinhos Da frente Abaixa Fica 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 encostado No chão Vamos ligar Agora Olha que legal Pessoal E vamos apertar O H Para deixar o O empregado Aí Virando feno Olha que Da hora Pessoal Máquina de virar Feno Pode ver Que quando A máquina Passa por cima Ali O implemento Passa por cima O capim Já fica De outra cor E já Fica Revirado E queimado Do sol Olha que Interessante Deixa eu Dar uma olhada Na máquina De A cefadeira Tá aqui A cefadeira Ainda tá Cortando O próximo Pessoal Vai ser O implemento De Eleirador Vamos eleirar Aquela Aquele feno Para podermos O que que se Esse cara Tá fazendo Ele tá atrapalhado Aqui Deixa eu Vamos arrumar Aqui O danado O que que ele tá Ele tá atrapalhadinho Ele não sabe Pra onde ele vai Às vezes É o sistema Do jogo Que tá Dando Tá dando Um bugzinho Pessoal Vamos dar Uma ajudinha Aqui Pro 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 Nosso amigo Aqui Que ele tá Bem atrapalhado Isso aí Já voltou Nosso amiguinho Cortando Capim Para fazer Fardos Redondos De feno E aí Está Vamos dar Uma olhada No virador De feno Pra ver O que ele tá Fazendo Olha só Ainda Tem Tem que Deixar Ele ficar Um pouco Mais Adiantado Porque Senão A máquina De A Eleirador Vai bater No implemento Vai dar Vai dar Umas colisões Aconteceu Umas colisões Agora A gente tem Que dar Uma olhada Nessa máquina Aqui Nesse implemento Porque A hora De chegar Lá na frente Ele vai Bater Ele vai Bater Na Estacionamento Da cocheira Aí Ela para Aí Ela não Continua Vamos dar Uma olhadinha Aqui Esperar Ela chegar Até lá Certo E vamos Dar uma Arrumadinha Nela Para ela Continuar Depois Olha Que interessante Pessoal Novo Campo Da Fazenda Mod Super Aqui No canal Do Tio Ivo Olha Só Ela parou Estão Vendo Ela vai Fazer Outra Coisa Ali Que eu Não sei O que É Mas A gente Para E Continua Coloca Ela na Posição Aqui Abaixo Da frente Não Abaixo De trás E liga Certo Aperta O G Abaixo Da frente E liga Também Aperto 3 Ela continua Cortando Olha só Que legal Pessoal Deixa Deixe Me Virar Virar A máquina Repassada Ali Que ficou Uma coisinha Sem cortar Ainda Aqui Pode Pode vir Ali Na frente Ficou Sem cortar Só Passar A máquina De novo Aqui E Ela Acaba De cortar Agora Aqui Pessoal Nós Temos Que Tem Tem Que Dar Uma Arrumada Nessa Parte Aqui É Colocar Esse Estacionamento Um pouquinho Mais pra Frente Até Atrás Da Atrás Daquele Depósito De Tratores Esticar Um pouco Mais Estacionamento Ficar Um pouquinho Maior Pessoal Vamos Aqui Colocar De novo O Implemento Aperta O H Vamos Ver Vai Dar Certo É Deu Certo Ela Continuou Da Hora Sistema De O Sistema De Simulação Desse Jogo É Incrível Pessoal Você Está Em Farming Simulator 17 Oferecimento Canal Games Evo Silva O Canal Da Simulação Certo Pessoal Da Olha Só Quase Bateu A Márquina Junto Na Outra Ali Ó É Porque A Gente Parou Para Arrumar Lá Embaixo A Situação Do Simplemento Então A Outra O Trator Ele Adiantou Né Ele Adiantou O Serviço Dele Quase Chegou Junto Não Acontece Não Acontece Nada Não Pessoal Se Dá Colisão O Problema É Que O Trator Para Aí Tem Que Tirar Arrumar E Colocar De Novo Para Trabalhar Olha Que Imagem Linda Pessoal A Cefadeira Cortando E O Virador Lá Virando Capim Vamos Chamar De Virador Pessoal Esse negócio De Chamar De Máquina De Virar Fena É Muito Grande Virador Virador De Capim Olha Só O Virador De Capim Também Deu Um Bug Lá O Sistema Do Jogo Não Tá Aceitando A Não Está Aceitando O Estacionamento Da Mas Ele bateu No Trator Ele Não Está Aceitando Estacionamento Da Cocheira Que É O Estacionamento Do Depósito De Capim Então Dá Um Bug No Sistema Lá A Máquina Para Vamos Dar Uma Arrumada No Virador De Feno Aperto H Para Desligar Depois Dá Uma Ré Dá Uma Ré Ajeita A Máquina Aqui Ajeita O Trator Aqui Abaixo Liga Aperto Três Que É O Controle De Cruzeiro Ele Vai Continuar Que Esse Pedacinho É A Gente Controle O Trator Nesse Pedacinho Aqui Para Não Para Não Ficar Sem Serviço Malfeito Né Pessoal Olha Só Vamos Abaixar De novo E Apertar Três E Ele Continua Aqui Ó Deixa A Liga A Luz Emergência Lá O Estra Bom De Ligar O Estra Bom Subir Deixa Colocar O Trator Certinho Aqui Se 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 Desliga Esse virador de feno é legalzinho né pessoal Ele é pequenininho Aperto o H E ele continua Olha a ceifadeira também A ceifadeira deu uma parada ali E ela não vai mais É porque Ali é o estacionamento Ela parou em cima do estacionamento Tem que tirar ela daqui E continuar Até desligou o motor Ah mas esse empregado Vou falar pra você O empregado tem que continuar né pessoal Tem que ir, tem mais coisa pra fazer Ele pensa que ele terminou Mas não terminou não Aqui ó Vamos colocar aqui E continuar A cortar o capim É isso aí Agora não para mais pessoal Ele vai até o final lá Porque agora o terreno não tem Não tem mais essas quebras de De divisa né Divisa do terreno E olha só Os dois tratores trabalhando Vamos colocar mais um trabalhando agora pessoal É vamos colocar agora Esse aqui ó Que é um enleirador Enleirador da Lely Certo Vamos lá então Esse trator aqui é menorzinho né É o menorzinho da frota Deixa eu ver Deixa eu ver que trator que é Amassi Ferguson 398 399 O menorzinho da frota Nós temos É só chegar aqui pessoal E apertar o H Olha só Ele vai abrir Ele vai abaixar o implemento Vai ligar o implemento E já vai começar a trabalhar Só apertando o H hein pessoal Que da hora hein Olha só Ele já começa a pegar o Isso daqui é Já é o capim queimado pessoal Queimado pelo sol Já o famoso O famoso capim chamado de Transformado em feno Feno para as vacas Olha que interessante Agora pode esquecer daqueles dois lá O implemento de cortar capim E o implemento de Virar feno parou ali Vamos dar uma olhada Acho que ele não É ele deu bug ali pessoal Olha só Ele parou também É só virar Virar Desligar Vamos virar ele Ele tá dando bug aqui Porque o Esse Esse chão aqui É um mod pessoal É O mod que eu peguei da internet Então esse chão Tá Tá dando conflito com Com o sistema do jogo O trator não reconhece Então fica dando esses bugs aí Ele vai Ele volta Ele para Ele não vai E fica parado aí Nesse lugar O que a gente faz A gente Baixa Liga E aperta o 3 Vamos fazer isso aqui manualmente Até a gente Conseguir sair da direção do Do Estacionamento do Do Estacionamento do Do depósito de fardos Porque aquele chão Ela é um bug Olha só Agora ele continua Sendo que a gente Tá controlando aqui No No teclado Certo Aperto o S Aperto o V Para subir o Implemento Pode deixar ligado mesmo Não tem problema Deixar ligado Só para Para virar o trator E vamos lá Continuando A hora que sairmos Da direção desse 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 Estacionamento Do depósito de fardos Aí a gente Já pode Colocar no Apertar o H De novo Pessoal Aí não tem problema Apertar a letra H No teclado Do mouse No teclado do mouse Não No teclado do PC Teclado do mouse O mouse Não tem teclado Tá ficando doido Tio Para Levanta Dá uma viradinha Aqui ó E vamos colocar Aqui ó Aonde o Aonde a Ceifadeira Continuou Trabalhando Sozinha E agora Essa aqui Vai continuar Trabalhando Sozinha Também Só apertar o H E deixar Olha só Aí ele vai Automaticamente Enquanto isso Vamos ver Os outros Tratores Olha o Leirador Aí pessoal Tá Eleirando Pra Eleirando Para A A Enfardadeira Enfardadeira Vai passar Aí Vai Enfardar Já os Os fardos De feno Vamos dar Uma olhada Nos fardos De feno Pessoal Como Ficam Só pegar Enfardadeira Lá Aí Está Enfardadeira Vamos Pegá-la E vamos Ver Como Ficam Os fardos De feno Fardos De feno Redondos Vamos Ligar A Enfardadeira Aperto B Aperto V Abaixar O coletor E aperto 3 Opa Opa Tem alguma coisa Errada Aqui Pessoal Deixa eu ver Deve ter Um fardo Lá dentro Na fardadeira Deixa eu ver Se eu tiro Ela Apertando Y Olha só Pessoal Fardo Redondo Não sei do que Que é Pra ser De capim Da outra Da outra Coleta Vamos lá Pessoal Vamos Escolher Um Fardo De feno Redondo Pra ver Como Fica É só Prestar Atenção Pessoal A hora Que apitar E parar De apitar Pode parar O trator Olha só Estão vendo Aperto Y E aí Está Fardo De feno Vamos Ligar O trator Vamos Descer Vamos Dar uma Olharda No Olharda Olha só Olharda O Tio E aí O Tio Ficando louco O Tio E o Tio Está louco Hoje Mas ainda bem Que não fez Nenhuma patralhada Ainda Né Pessoal Não saiu Nenhuma patralhada Ainda Do Tio E o Tio O Modo Que eu Pus Que Você Chega Perto Do Fardo Ele Fala É Feno 4 mil Litros 4 mil Nossa 4 mil Litros De feno Estranho Né 140 Quilos 576 Dólares Deixa eu Dar uma Afastadinha Tirar um Print É isso Aí Print Do fardo De feno É Pessoal Esse aqui Acho que vai ser A thumb Do vídeo É Da hora Da hora Pessoal Deixa eu colocar Um pouquinho Mais pra cá Pra fazer Um enquadramento Legal ali E aí Está Fardo De feno Redondo Certo Pessoal Então O vídeo Vai ficando Por aqui É No próximo Vídeo Vamos Já vamos Mostrar Os Os Fardos Os Fardos Todos Todos Enfardados E já Vamos Coletar Para levar No depósito Porque o depósito Hoje Está Nesse vídeo Aqui Ele está Bem pertinho Pessoal Está ali Bem no canto Olha só Que legal O campo Ficou perto Da cocheira Que da hora Olha só O bug Que eu falo Para vocês É isso Aqui Chega Aqui Perto Do Estacionamento O que A máquina Faz Ela Simplesmente Ignora Essa parte Aqui Muito Muito Bonito Viu Do Senhor Empregado Da fazenda Muito bonito O senhor deixou Um pedaço Aqui Sem fazer Agora O tio Vai ter Que pegar O trator E fazer Esse Pedaço Aqui Olha lá Onde ele Está Ali Ele vai Parar Vamos ver Se ele vai Virar Parou Vamos ver Se o senhor Vai virar Não é senhor Não É uma senhora É uma mulher Que está pilotando Ali Pessoal Vamos ver Se ela vai Continuar Daqui Ah Ela vai Continuar Assim Essa Daí Não Ignorou O estacionamento Né pessoal Essa Daí Conseguiu Fazer Essa parte Aqui Olha Quanto A altura Desse Desse monte De Essa fileira De feno Pessoal Que da hora Da hora Olha A plaquinha R5 Fritando Pessoal Está Fritando E está Fazendo A resolução Do Do vídeo Bom Então é isso Aí pessoal É Agradecimento Aos inscritos Agradecimento A quem nos assiste No canal É Não se esqueça De inscrever Para mais conteúdos Um forte abraço A todos E valeu A preferred Remocion De Madame Em R4 Tá R5 Ó 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